Doutora Marcela, a senhora colocou que na Europa, na regulamentação de inteligência artificial, ela foi considerada de alto risco para ser colocada nos serviços públicos. Aqui no Brasil a gente está em discussão da regulamentação, mas e a, aqui no Brasil, vai ser considerada também de alto risco para serviços públicos? Bom, a gente ainda está no momento de debater esse tema, a nossa regulamentação no Brasil ainda não está pronta. Uma comissão de juristas apresentou ao Congresso Nacional um estudo muito relevante que chama a atenção para a necessidade de a gente se preocupar com o uso da IA, principalmente nessa área de serviço público que interpreta e aplica direitos. Então, assim, a gente ainda não sabe qual que vai ser o teor da regulamentação, mas nós advogados temos que estar atentos a isso, porque a prestação de serviços públicos jurisdicionais têm um impacto gigantesco na vida das pessoas. A justiça brasileira, todos os participantes, quem faz interlocução com o sistema de justiça, tem a capacidade de gerar um impacto em uma grande quantidade de pessoas. Então, nesse sentido, considerando que o impacto pode ser muito decisivo na vida das pessoas, uma grande quantidade de pessoas é importante que a gente pode até usá-la e deve usá-la, quando for para tornar o nosso trabalho mais eficiente, mas jamais sem uma supervisão humana. Eu acho que esse é o ponto principal. É, deve, na minha opinião, ela é de alto risco, mas pode ser usada de forma supervisionada. Mas, por exemplo, os órgãos públicos que a gente percebe estão fazendo as suas IAs. Não há uma IA do governo. Você vê, a própria AGU anunciou aqui a IAGO. Como resolver isso? É possível ter uma IA do governo? Eu acho assim, o primeiro ponto para você definir como que a IA pode ser útil para o governo é você entender, fazer um diagnóstico, entender qual problema pode ser resolvido e aplicar um sistema específico. Não existe, assim, uma inteligência artificial superpoderosa que ela vai saber fazer ou resolver todos os problemas. Não existe isso. O que a gente tem são gargalos que podem ser resolvidos por meio de automação, por meio da robótica ou por meio da inteligência artificial generativa. Por isso você vê cada órgão usando os sistemas para uma funcionalidade específica. E aí você vê a AGU apresentando o IAGO, as procuradorias estaduais, com alguns sistemas muito específicos, porque cada órgão tem uma necessidade específica. Entendeu? Então, assim, não vejo o governo tendo uma grande IA, como algumas pessoas imaginam o que acontecia no livro lá do George Orwell, um ser controlador do cidadão. Não é bem isso. Na verdade, são sistemas computacionais que eles tentam facilitar a prestação do serviço público, tentam fazer com que o serviço público seja feito de uma forma mais eficiente e mais rápida. Qual o sinônimo que a gente tem hoje de serviço público para muitas pessoas? Muitas pessoas acham que o serviço público é devagar, que ele não atende o cidadão. Muita gente não sabe, mas no Brasil, o nosso desenvolvimento tecnológico dentro do serviço público, ele é comparável com a Coreia. Ele não é comparável com a Europa. É Europa, país da Europa. Alguns países nem digitalizaram seus processos judiciais. A gente já trabalha com processo judicial digitalizado há muito tempo. Então, o nosso maior problema é que, às vezes, a gente tem muitos serviços para resolver os mesmos problemas. O Brasil é um país muito grande, com muita diversidade, muita gente tentando fazer as coisas melhores. Então, a gente precisa, talvez, de uma organização da burocracia. E aí a gente entende que tanto a automação quanto a IA, elas podem nos ajudar a prestar um serviço público menos burocratizado, mais rápido, mais acessível para a população. Seria uma orquestração. É, talvez. Acho que essa é uma boa palavra. E com relação ainda a isso, doutora Marcela, só para a gente... Quando se coloca da IA, da justiça, que a justiça nossa está muito avançada, que está digitalizada, mas a gente ainda tem 83 milhões de processos à espera de sentenças. Esse dado foi dado até no outro evento de advocacia que eu cobri. Por que a justiça é lenta? Bom, isso é um problema muito complexo. Isso é uma pergunta muito complexa. A gente não é do Poder Judiciário. É muito importante também deixar claro aqui que a nossa participação... Estou falando aqui de um ponto de vista muito pessoal. Não estou representando a AGU. Estamos aqui falando do ponto de vista pessoal. O Brasil é um país extremamente contencioso. A gente tem uma colega da AGU que tem um livro sobre a litigiosidade do brasileiro. Como que o brasileiro, ele é extremamente contencioso, ele leva todos os seus problemas para o judiciário resolver. Então, a gente tem de um lado também uma justiça extremamente demandada. Nós temos uma justiça com muitos processos, mas nós temos uma justiça muito demandada. Como que a gente cria uma cultura de resolução de conflitos também que a gente não precise levar para o Poder Judiciário. Então, assim, acho que talvez desenvolver uma cultura de consensualidade dentro da administração, talvez começando dentro da administração pública, para levar para a sociedade civil. A gente pode resolver os nossos problemas sem necessariamente ter que desembocar tudo dentro do Poder Judiciário. A gente tem que deixar para o Poder Judiciário realmente os problemas mais sérios da sociedade, os quais eles têm competência para resolver. A gente tem que deixar para o Poder Judiciário.